É, ó, pra quem não me conhece, meu nome é Nicole, e se isso não faz sentido nenhum pra você, eu sou uma brasileira meio louca que mora no Canadá, pode gostar, tá frio pra caramba, e, enfim, como eu sempre falo, se inscreva no canal, já dá joinha nesse vídeo, porque, né, cara, eu tô aqui, né, toda semana fazendo um videozinho sobre o Canadá, você sempre manda um like nesse bagulho, compartilhar com os amigos, e ir nas minhas redes sociais, dá um olá, eu tenho umas fotinhas maneiras, só pra avisar, mas, enfim, nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas sobre o Canadá, que me fizeram, e caso você gosta de Canadá, pelo jeito, você gosta, né, tá nesse vídeo, né, não é vídeo de culinário, então eu vou linkar aqui embaixo e no final alguns vídeos sobre o Canadá, que eu acho que você vai gostar, mas, enfim, começando as perguntas, há quanto tempo você mora aí? Eu moro aqui há quatro anos, né, vou completar quatro anos esse ano, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas quando se mudou pro Canadá? Foi a língua, eu tinha bastante vergonha, tipo, eu sabia falar inglês, mas eu tinha vergonha, sabe, o que é completamente normal, daí, foi meio que perdendo, sabe, então, cisco caiu no olho, mas uma coisa que, tipo, eu queria falar pra vocês, tem muita gente que fala, eu tenho vergonha de falar inglês, eu também tenho, velho, até hoje, eu moro com quatro anos aqui, eu ainda me sinto segura, tem um professor meu, que ele é turco, e ele falou, cara, tipo, essa coisa de ter insegurança em falar, sempre vai ter, é, essa coisa de, tipo, de sotaque, saca, sotaque na língua, sempre vai ter, cara, quem é a pessoa que não tem sotaque, vamos, né, falar sobre isso. Próxima pergunta, como foi a recepção dos canadenses, meus queridos, assim, foi assim, com rosas, flores, assim, foi, assim, um tapete, uma limousine, brincadeira, completamente normal, eu cheguei no aeroporto e, torci, não, cheguei no aeroporto e fui recebida normal, como qualquer outra pessoa. Eles são muitos peleiros, cara, se vocês queiram saber mais sobre os canadenses, tem um vídeo falando sobre eles, que eu vou, ele vai aparecer numa caixa de notificações aqui em cima, que eu nunca sei onde ela vai aparecer, mas ela vai aparecer, amém. Enfim, é, como foi pra entrar na escola e houve necessidade de alguma adaptação, enfim, tem um vídeo falando sobre essa, sobre entrar na escola canadense, um vídeo meio zoada, eu não tô acostumada de fazer vídeos falando, assim, é um pouco diferente, tem que fazer post, colaborem com a tia, né, mas, enfim, é bem diferente do que a escola do Brasil, vou falar isso pra vocês, e, assim, houve necessidade de adaptação por causa da língua, né, claro, meu amor, mas, fora isso, foi tudo bem tranquilo, né, e o link, o vídeo, né, falando sobre a escola, vai dar aqui embaixo, enfim, é, desculpa, se, perguntaram se dá pra viver com o salário mínimo do Canadá, olha, eu não trabalho, mas, sabendo de pessoas que trabalham, dá pra viver com o salário mínimo sim, e, enfim, o custo de vida no Canadá é alto, é bem alto, eu não tenho noção, porque eu não me banco, né, eu tenho, você sai, você vai me bancar, cara de bunda, que eu sou, maravilhosa, mas, enfim, o custo de vida é bem alto, eu não sou a pessoa pra falar sobre essas coisas, porque eu não entendo, mas é alto e eu noto pela conta do meu telefone, que custa trinta e poucos dólares, e eu só tenho direito a um giga de internet, telefone grátis e mensagem, velho, vocês terem uma noção, mas, enfim, é, qual é a melhor época pra ir pro Canadá? Depende do seu gosto, se você gosta de neve, é o, entre dezembro, novembro até, comecinho de abril, sabe, é o tempo, tô todo engasgada aqui, gente, socorro, perdoa, se você, velho, não vem, ó, época de julho, pedindo pra esquiar, tá? É só você lembrar, tipo, aí no Brasil é o oposto daqui, quando aí tá no inverno, aqui tá no verão, quando aqui tá no verão, aí tá no inverno e fica nesse troco, tá, quando aí é primavera, aqui é outono, fica nesse bagulho, assim, saca? Foquem nisso. Curiosidades históricas do Canadá. Falou com a pessoa que gosta de história, mesmo. É, Ottawa, que é a capital do Canadá, se chamava Bytown. By-o... By-town, By-town. E ela foi, o lugar onde o Canadá, onde Ottawa está, foi escolhido onde está, por causa da rainha Vitória. Ela escolheu o Canadá, o Ottawa, onde ele está, porque é o lugar mais navegável do rio, tem um rio. Eu só peço uma direção, tem um rio. E o ponto mais longe navegável é Ottawa. Fora que fica, o quê? Uns 200 quilômetros dos Estados Unidos. Então, tipo, se os Estados Unidos resolvessem se atacar, Ottawa, dava tempo de fugir. Isso é um fato. Outra curiosidade é que sempre rolou treta entre franceses e ingleses no Canadá. Até hoje rola, volta e meia, resolve-se querer se separar do Canadá. Nunca se separam, mas tá de boa. Fiquem na paz, na mais saudosa paz. Agora... Eu quero... Assim, essas são duas curiosidades mais marcantes. Se vocês quiserem mais vídeos de curiosidade histórica, só me falar, porque eu estudo história, né? Querida, história da arquitetura, mas... É... Peraí que eu me... Não! Pertontaram como é que faz pra vir pro Canadá só com o visto brasileiro. Não dá. Tem que ter o visto canadense. Tem que tirar o visto na embaixada, né? Agora, como é que faz pra imigrar e qual é o valor mínimo? Pra imigração, o governo, ele já tem um site com o valor mínimo em dólar canadense pra cobrir as suas despesas vindo pra cá. Eu vou linkar esse site bem aqui embaixo, gente. Tudo eu linko aqui embaixo? Porque, né? Eu vou deixar bem grande linkado aqui embaixo. Esse aqui é o site do valor. Que é o valor pra cobrir despesas, tipo, comida. Enfim, as suas despesas básicas. Eles têm um site já com isso. Pra quem quiser imigrar pra cá, o governo canadense maravilhosamente, gente, a Min fez um site que você vai lá no site, você coloca, tipo, as suas informações e ele já dá a maneira mais fácil de você aplicar pra imigrar pra cá. Amém! Maravilhoso! Isso não tinha quando eu miguei pra cá. A minha família esperou quatro anos pra se mudar pra cá. Tá cegado? Então vocês... Bota um palmo! Com o governo muito louco! Agora vamos voltar pra pergunta. Gente, eu tô muito confusa com essa pergunta. Pera aí. A diferença entre os boys do Canadá e do Brasil. Como eu já falei nos vídeos, os brasileiros, eles são mais, né, vêm pra cima de você. Aqui eles são mais na recuada. Quem vai em quem, como eu já falei no vídeo, são os boys canadenses. Ou as gurias que chegam nos caras, não os caras que chegam na guria. E eles são mais reservados. Você já recebeu o cantado dos minhos aí? E o que eles falam das suas curvas brasileiras? Eu não sou capaz de falar porcaria nenhuma. Assim, eu nunca recebi uma cantada assim, muito esquisita, nada anormal, saca? Comentam, tipo, que eu sou bonita, não sei o que, que eu sou alta. Eu tenho 1,78 de altura, tá? Mas, por nada muito, meu Deus. Nicole, como é pra você ter uma dupla nacionalidade? Não me vejo melhor que qualquer pessoa, nem pior que qualquer pessoa. Grandes bostos, sabe? É a vida. É... Como é nascer em um país e ir pro outro? É uma pergunta meio difícil, tipo, é saber que você, tipo, tá largando tudo pra trás, saca? Eu tô aqui no Canadá e sou eu, meu pai, meus irmãos, minha madrassa, mas, tipo, fora isso, nossos amigos, as pessoas que a gente tem aqui que são nossa família. O resto a gente não tem. É esse baque, tipo, de você estar em outro país e você ter que saber que, tipo, vai ser tudo diferente, mas é uma experiência legal. Então, se você é... Se você gosta dessa coisa de sair da sua bolurinha, é uma coisa legal. Você não gosta. Né? Foi difícil se adaptar onde você mora? Quais foram as dificuldades? Foi difícil, mas, no entanto, foi o fato da língua, do frio. Poder notar, né? Se vocês querem ver, mais ou menos, como é o meu dia a dia no frio, tem blog. Tô linkando. É porque eu já fiz muita coisa, gente. Mas... Tipo, o frio foi um baque tremendo. No primeiro ano, eu detestava frio. Ficava, tipo, meu Deus, tanto que testo. Agora, tipo, eu não tenho uma estação favorita. Eu gosto hoje de todas, tá ligado? Então, tipo, eu acho que mudei bastante. Outra coisa... Peraí. Outra coisa que foi muito difícil de se adaptar foi esse negócio de, tipo, eu ter que me virar. No Brasil, meu pai me dirigia pra todos os lugares porque é perigoso. Aqui eu tenho que ficar da ônibus e sair perambulando. Então, tipo, isso foi uma mudança muito grande. Foi meio que um desafio, né? Fora isso, acho que não tem muita coisa. Ai, comida! Tem muita coisa no Brasil aqui, mas também tem muita coisa que não tem. Então, isso é um pouquinho de falta, né? Mas eu tô indo pro Brasil daqui a algumas semanas. Passar quatro meses aí, né? Maravilhoso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas são as perguntas dessa vez. Se vocês tiverem mais perguntas ou sobre qualquer outra coisa, deixa aqui embaixo que eu faço outros vídeos pra vocês tenham gostado. Vão nas minhas redes sociais e me dão um oi. Compartilha esses vídeos, esse vídeo com quem quer saber sobre o Canadá. E... Um beijo e... Tchau! 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 Tchau!